A alimentação escolar é algo que, às vezes, nós somos um pouco criticados. Por quê? Por que não dá um kit de alimento para os alunos toda semana, todo mês? É porque os recursos não dão. Então, aqui nós temos o valor de repasse por criança, dia. Se o aluno é do ensino fundamental, vem para ele R$ 0,36 por dia. Não dá um pão. Então, como é que nós poderíamos estar toda semana dando um kit de alimentação? Ah, mas no ano normal vocês conseguem oferecer o almoço. Sim, mas é diferente de você ir com R$ 0,36 por criança e você fazer uma compra maior. Quando você junta o dinheiro e faz uma compra maior, você consegue descontos. Então, aqui, só para ter uma ideia, juntando os quatro repasses, porque nós temos criança da educação infantil até o fundamental. Dá uma média por dia de R$ 0,62 por aluno. Isso, quando nós trabalhamos normalmente, são 20 dias letivos em média. Então, por mês, vem R$ 12,40 por aluno. Com R$ 12,40, você não consegue comprar um litro de óleo e um pacote de açúcar. Então, não tem como fornecer um kit de alimentação toda semana. Não tem como você fornecer um kit de alimentação todo mês. Quem dera, pudéssemos. Quem dera, nós pudéssemos. Todos os dias, está oferecendo na casa de cada aluno uma refeição balanceada, com frutas. Mas não podemos. Não há como. Mas, mesmo assim, a Secretaria de Educação, através da sua equipe de alimentação escolar... Aqui, eu quero agradecer ao Departamento de Alimentação Escolar, lá representado pela Messe e pela Surama. Eu vou precisar de... Aqui. Por todo esse levantamento. Aqui, uma tabela ficou pequena, mas é uma tabela da agricultura familiar. Nesse quadrimestre, após o acúmulo de recursos, nós conseguimos investir R$ 30 mil, na compra de alimentos da agricultura familiar. Farinha, banana, leite. Aquilo que os nossos produtores conseguem entregar em grande quantidade. Por quê? São 2.111 crianças que pegaram a cesta de alimentos da agricultura familiar. E aqui, Antony, alguns comentários de pai nos chamam a atenção. Por exemplo, nós recebemos família de outros estados, que veio para Guaraí, e aí ele falou, uai, além do meu filho ter todo o apoio, ainda vocês dão comida? Eu falei, não, nós não estamos dando, estamos devolvendo aquilo que o recurso público veio. Nós não estamos dando alimento. O dinheiro é da criança, nós só estamos fazendo chegar até a criança. Então, nós precisamos, ou sim, aos poucos, dizer à comunidade que é um direito, e nós, como agente público, estamos buscando garantir esse direito. Quem dera, pudéssemos fazer mais. Então, foi entregue banana, leite, farinha, a todos os pais. E eu fico muito grato a alguns pais quando dizem assim, não, na minha casa tem. Queria que vocês passassem para alguém. Falei, pai, mas aí ele assina, que ele que está repassando. Porque é direito do filho dele. Mas ele diz que na casa dele tem. Então, ele quer repassar para outro. E isso, o nosso coração se alegra, por quê? Nós temos uma sociedade guarainse que pensa no outro. E isso é bom. Então, aqui, fotos de evidência. Foi gasto R$ 30.181,50. Estamos programando mais uma compra agora até o dia 20 de junho, para entregar novamente para as famílias de Guaraí. E lembrando, todos esses produtos são adquiridos do nosso município, dos produtores do nosso município, Através de uma parceria com a Rural Teens, que são nossos parceiros que cadastram e monitoram a qualidade dos produtos. Há uma fiscalização. Em relação ao restante do dinheiro. Acumulamos o quadrimestre, tivemos condições de fornecer a alimentação pela gruta familiar. E também houve a possibilidade de nós licitarmos uma cesta de alimento, um kit de alimento, contendo arroz, feijão, açúcar, sal, biscoito, flocão, macarrão e óleo. Então, o valor das cestas ficou R$ 125.000. Então, para vocês terem uma ideia, por mês, vem R$ 12,00 por criança. A cesta ficou num valor de R$ 58,45. Observa que os quatro meses, basicamente, chegou ao valor da cesta. Então, por isso, nós temos que ir acumulando até chegar. Eu não acredito que o pai ficaria contente e até seríamos alvo de crítica, Antônio, se nós estivéssemos levando uma colherzinha de arroz e um pouquinho de feijão. Não sei, aqui o do seu filho por semana. Seria ridículo, desculpa a expressão. Então, eu queria que os pais compreendessem que a gestão municipal tem trabalhado para que o direito chegue até a criança, mas que seja algo digno, decente. Então, a empresa licitada já entregou a cesta da JK, da Euclides da Cunha e da São Miguel. Conversei com a diretora Vitória, ela me disse que já avisou aos pais, Fátima, que na segunda-feira estará sendo entregue aos pais da escola JK às sextas. E as outras escolas, a empresa entrou em contato hoje de manhã e disse que o caminhão com o restante das cestas, dos kits, vai estar chegando aqui em Guaraí mais tardar hoje às 10 da noite, se houver algum problema amanhã pela manhã. Então, na semana que vem, nós vamos estar avisando as outras escolas para que as escolas possam estar avisando aos pais. Então, aqui é a equipe de alimentação fiscalizando, elas abrem as cestas, os kits, olham as datas de validade, porque o produto tem que ter, no mínimo, 30 dias de validade. Então, elas estão fazendo o papel dela. Queria agradecer a equipe, o Cláudio, o Isaac, o Leonardo, toda a equipe da secretaria, que nos ajudam em toda essa logística. E aqui, Antônio, nós estamos usando o caminhão da alimentação escolar, que o fim dele é fortalecer a alimentação. A equipe do Homem, nós sabemos o que o Senhor representa essa questão. então, no mínimo? A equipe do apoio do junto com o padre daília. Então, o 바로 da FEMA. A equipe do Senhor, a minha cidade representa o nosso site. com isso?